Quando a gente fala de substâncias potencialmente hidratantes, a gente está falando aí de um grupo de substâncias que elas têm, elas fazem parte da família das substâncias eutróficas, né, e que elas vão ser responsáveis, vão ser responsáveis por entregar para o organismo uma capacidade nutricional e essa capacidade nutricional que você entrega para ela, ela transfere em hidratação, né? E esse é o aspecto. Porque assim, olha gente, antes até de eu falar das substâncias, eu quero fazer esse pano de fundo para vocês estarem por dentro do assunto, né? Porque muitas vezes a gente chegar falando da substância direto deixa uma série de outras coisas a desejar e você acaba não entendendo. E a nossa ideia aqui é que você entenda o máximo possível e tenha aí uma excelente experiência, já que você separou esse horário para estar aqui comigo. Então, olha lá, toda vez que você pensa, gente, numa mega hidratação, num skin booster, numa situação onde você vai ter ali os benefícios de substâncias eutróficas trabalhando a hidratação. Você precisa primeiro pensar numa coisa, olha, essas substâncias, elas devem ser aplicadas em qual região? Porque você pode ter lá as sete substâncias que são potencialmente hidratantes e você administrar numa camada da pele ou até mesmo no músculo e não ter a resposta que você desejaria ter. Por quê? Ah, não estava perto do tecido, porque na mesoterapia você tem que pensar nisso. A mesoterapia, ela tem como alvo a região onde você quer caratá. Por isso que a mesoterapia, ela trabalha muito com intramuscular, intramuscular não, ela trabalha mais com subcutânea, intradérmica, né? E depois a intramuscular e até mesmo a intravenosa. Mas fecha aqui o nosso parêntese. Então, quando eu vou fazer uma aplicação e ela tem uma conotação, ela tem como objetivo hidratação, eu tenho que pensar assim. Quais são as camadas da pele que vêm ao nosso encontro? Que se eu atingi-las com essas substâncias potencialmente hidratantes, eu vou conseguir entregar esse benefício para ela. Então, aí a gente tem duas situações onde a gente pode fazer isso e fazer isso com eficiência. Quais são? Vamos lá. É a epiderme e a derme. Essas duas são as duas camadas da pele mais interessadas no poder hidratante que uma substância pode oferecer. Olha que interessante. Olha como é importante você saber aonde que você vai atingir. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar administrar essas substâncias que têm características eutróficas na camada da pele que vai ter interface com epiderme e a derme. E essa via de administração se chama via intradérmica. Se você pegou essa parte da live, posso te dizer que você já agregou um grande conteúdo no seu dia a dia. Porque quando você entende a camada onde que você precisa administrar, olha, já é 60% do resultado garantido. E nesse caso, o que vai acontecer? A gente vai trabalhar a camada intradérmica. Porque a gente tem dois objetivos. O primeiro objetivo, a gente entregar essas substâncias com características nutricionais, que a gente está chamando aqui de eutróficos. E essa nutrição vai conferir para a pele o aspecto de hidratação que a gente deseja. Então, a gente vai atingir a derme. Ah, mas por que a derme? Porque a derme, ela tem a responsabilidade reticular da pele. É, é isso aí. A derme, ela tem ali uma trama, uma malha formada de colágenos e elastina, explicando aqui basicamente, ele é lógico. É imersa em ácido hialurônico e que dá para a nossa pele a resistência. Quando a gente perde essa capacidade de malha da derme, a gente começa a ter problemas com a acidez, a gente começa a ter problema de firmeza de pele e tudo mais, e a gente precisa trabalhar isso. A outra camada, que é a camada que faz contato conosco, porque quando você olha para a superfície da pele de uma pessoa, você está olhando diretamente para quem? Para a derme, né? E a derme, ela é formada ali por quatro camadas. Mas, nesse momento, quando a gente pensa aqui em entregar substâncias que são potencialmente hidratantes, a gente pensa em quem? Olha, eu tenho que trabalhar a camada basal da epiderme, é a que faz o contato com a derme. Então, eu tenho a derme e logo na sequência começa a epiderme, e eu tenho ali a camada basal da epiderme. A camada basal da epiderme, ela é responsável pela formação celular. Então, a qualidade, inclusive do extrato córno, que é esse que a gente vê aqui fora, vai depender da qualidade da fabricação daquela célula que acontece em nível de camada basal. E agora você já está entendendo tudo. Se você não sabia disso, agora você está entendendo tudo. Por isso que numa aplicação intradérmica, eu faço lá aquele ângulo de 15 graus para atingir a interface entre a epiderme e a derme. Eu sei que eu consegui atingir essa interface quando eu faço a pápula, porque aquela pápula ali eu estou disponibilizando, tanto para a camada basal da epiderme, quanto para a superfície da derme, o quê? Substâncias eutróficas. Substâncias que são capazes de entregar para aquele tecido a matéria-prima que ele vai trabalhar e mostrar para que ela pegue o seguinte, olha, se você precisava de ajuda, eu estou aqui para te entregar essa ajuda. E olha só, gente, eu vou te falar aqui uma sequência. Eu vou falar só sete substâncias. Não vou falar mais de sete, não, porque senão eu comecei atrasado hoje, peço desculpa novamente, agora está cheio de gente aqui, né? A gente já passa aí de 60 pessoas ao vivo. Então, eu quero pedir desculpa, porque eu me atrasei aí por volta de uma hora, fui fazer um procedimento, tinha uma consulta e tudo mais, e acabei me atrasando. E eu comecei a live quase uma hora, mais de uma hora depois da hora marcada. Me perdoe, vou me esforçar para que isso não aconteça mais. E olha só, aí eu vou te falar aqui a respeito de sete, sete substâncias. Se você falar assim, Nilson, qual é a substância eutrófica que você não abre mão de ter na sua clínica? Se você me fizer essa pergunta, eu vou te fechar aqui com uma resposta, que essa é a resposta que eu não tenho dúvida para te dar. A principal substância que eu utilizo aqui é a ADN. A ADN, gente, ele é um ácido hialurônico a 2,5%, associada a chondroitin 10%. E esse tipo de ácido hialurônico é um ácido hialurônico não reticulado, ele não faz o papel de um preenchedor cutâneo, mas ele tem uma viscosidade semelhante. Bom, ácido hialurônico, ele dispensa a apresentação. E nesse caso, eu estou fazendo aqui um... Eu estou trabalhando com uma substância, com um objetivo hidratante, que ela já tem uma viscosidade. Então, quando eu trabalho ali uma ruga, e eu vou trabalhando o leito daquela ruga com as pápulas, eu já vou deixando ali naquela superfície de pele uma substância que ela tem um volume que é agradável. Então, logo que passa o momento, que é o momento da aplicação depois de uma hora, duas horas, aquela pessoa consegue, na verdade, já perceber o resultado da substância que foi entregue para aquela pessoa. Então, essa substância aqui é a ADN. A ADN é a combinação de ácido hialurônico não reticulado a 2,5%, mais chondroitin 10%. É uma mistura. Ela já está pronta. Ela vem num frasquinho de 2,5 ml. Ela já é viscosa. E é muito boa para você associar a outra substância. Administrar só a ADN, só em situação muito pontual. Por exemplo, às vezes eu faço uma toxina e tal, mas a pessoa tem aquela ruga bem expressiva aqui. Fica aquele leito. E ela não quer fazer um preenchimento, ela não quer fazer um outro tipo de procedimento. Aí eu venho aqui, faço 2, 3 pontos, na via intradérmica, massageio aquela região. Ali por um mês, um mês e meio, ela vai ter aquela correção que ela desejava, sem fazer o investimento que fez no faria ali no preenchedor. Então, anotou aí a primeira substância? A primeira substância que eu te falei foi ADN. A segunda substância, mas aí já é um blend de substâncias, né? Esse é um dos casos onde eu te indico que vale a pena você ter ali esse blend, que é o Skin Booster. O Skin Booster, ele é formado por mais de 50 substâncias. Combinação de vitaminas, combinação de nanopeptídeos, combinação de minerais, né? E também de fatores de crescimento. O Skin Booster, ele é aquela substância, assim, ele é conhecido, né? O que a gente trabalha da Biometil, ele é conhecido como revitalizante. Ele é um coquetel de substâncias. Ah, Nilce, mas o Skin Booster, ele é caro. Ok. Então, vamos lá. Eu te dei a primeira opção, que é o ADN. E também o Skin Booster. E já expliquei pra vocês aqui em algumas slides, que a gente pode, né? A gente pode, na verdade, combinar Skin Booster e ADN, na proporção de um pra um. Ah, um ml de um, ou um ml do outro, já faz dois ml, e aí eu posso administrar direto no leito das rugas, ou então distribuir ela pelo rosto. entende? Essa é a minha predileta combinação que forma uma mescla potencialmente hidratante. O ADN, que eu acabei de falar das características dele, associado a mais de 50 substâncias, né? Que é o revitalizante tipo Skin Booster, né? Então, é isso que você precisa ter. Aí já tem duas. Duas substâncias. Olha só. A outra substância que é muito importante de você ter aí com você é a biotina. A biotina, ela tem um efeito eutrófico e reconstrutor, ativador do nosso organismo, que se a gente pensar nessa substância de forma geral, ela serve pra fortalecer e revitalizar todos. Olha, escuta o que eu tô te falando. Todos os anexos da pele. Todos os anexos da pele, em contato com biotina, ele promove ali um efeito revitalizante fantástico. Fantástico. Então, você tá vendo ali, ó. Já te falei de ADN, Skin Booster e agora te falei de biotina. Ah, eu posso, eu não quero comprar Skin Booster, eu acho que é muito caro, não sei o quê, tudo bem. Eu abro mão do grande efeito hidratante e revitalizante que o Skin Booster tá. Eu posso associar ADN e biotina? Pode. Pode associar ADN e biotina. Ela vai te ajudar, ela vai revitalizar, ela vai ter ali uma hidratação muito interessante. Então, é assim, três substâncias. Três substâncias. Bom, quem que não pode ficar de fora também dessa lista? A vitamina C. Vitamina C, ela é, ela tem a função ali de restauradora. ela tem a função de antioxidante. Então, quando a gente fala de uma função restauradora, uma função antioxidante, uma função nutricional, ela dá um suporte, inclusive em aspectos imunológicos, da própria pele. Então, a vitamina C, ela é um grande coringa que a gente não pode abrir mão dela, né? Então, é bom você ter ela ali por perto. Uma desvantagem, uma pequena desvantagem, é, da, uma pequena desvantagem a respeito da vitamina C, é que devido a sua característica ácida, devido a sua característica ácida, geralmente, quando ela está presente numa mestra, ela pode trazer algum desconforto, uma dor, ela pode trazer uma, um prurido, uma coceira superficial, e que, é, existe aí, é, uma, uma situação que ela pode ser desfavorável, mas, situação passageira. Então, quando você utiliza até a vitamina C numa mestra, a cliente relatar ali, é, um prurido, uma coceira e tal, isso pode até permanecer por algum tempo, uma hora, duas horas, e depois, é, ela vai entrando ali no equilíbrio do organismo, né, e, tudo fica bem. Então, olha, ADN, Skin Booster, parei da biotina, e agora a vitamina C. E não pode ficar de fora também, a coenzima Q10. Coenzima Q10, ela é ouro, ela traz ali pro nosso organismo, essas características que a gente tá conversando aqui, que a gente tá frisando, de hidratação, mas ela também traz pro nosso organismo firmeza. É, é isso mesmo, firmeza. Ela traz pra nós, a condição, de melhorar a flacidez. né, então, olha só, a gente falou aí, é, também, né, dessa substância, da coenzima, que vai trazer pra você, esse conforto que você deseja. Você deseja ali, melhorar, é, a flacidez? Ok, vamos lá, vamos combinar, ADN, coenzima, vitamina C, e dá pra colocar uma biotina junto, se você acha que o Skin Booster é caro, né, dá pra trabalhar isso. E até te falo, né, porque tudo isso também, vitamina C, coenzima, biotina, tudo isso já está embutido no Skin Booster. Por isso que quando se fala de hidratação, a gente sempre fala, ah, é um Skin Booster, um Skin Booster pode ser, essa substância, com mais, essa combinação de mais de 50 substâncias, pode, mas eu também posso fazer uma super hidratação, que é um Skin Booster, combinando aí as substâncias do jeito que eu estou te falando. A gente não pode deixar de falar também, de quem mais? De quem mais? A gente falou da ADN, a gente falou do Skin Booster, a gente falou da vitamina C, da biotina, da coenzima, né, então, a gente tem aí, também, uma substância que é de mais importante, é o DMAI, tá? DMAI, ele tem uma importância ali, fundamental, no aspecto hidratante, mas só que aqui, eu vou abrir uma ressalva, uma ressalva, eu vou te chamar a atenção, para essa substância. O DMAI é uma substância extremamente eficiente, uma substância extremamente eficaz, e ela tem a capacidade hidratante extremamente alta, mas vale te ressaltar a restrição que o DMAI oferece. As pessoas que são alérgicas a frutos do mar não devem utilizar o DMAI. Alguém aqui, eu passei o olho rapidinho aqui, alguém estava perguntando de contraindicação e tudo mais, e o DMAI, ele leva com ele essa contraindicação. dessas substâncias que eu te falei aqui no geral, a maioria delas é assim, se você tiver alguma contraindicação, algum processo alérgico, ele é raro, tá? mas o DMAI, ele pode oferecer um processo alérgico para as pessoas que são alérgicos a frutos do mar. Então, você precisa estar atento a isso. Na sua anamnese, você quer colocar o DMAI na sua lista? Coloque. mas fique atento para essa observação. Tá? Então, não perca isso de vista. Substâncias que elas podem promover um processo alérgico, uma delas é o DMAI. Tá bom? E a última, não menos importante, eu tentei colocar aqui numa ordem de importância para mim, mas todas essas substâncias você pode combinar tendo um efeito. Te falei para você não abrir mão do ADN, mas combinando aí da forma que eu estou te explicando, você pode ter um processo de hidratação bem importante. E por último, a gente vai falar da glucosamina glicana. A glucosamina glicana, ela é uma substância demais de importante, menos badalada. mas ela é demais de importante. Por quê? Ela estimula a formação de todas as células que a gente tem na superfície da pele. Ela potencializa essa restauração. Então, ela é uma substância extremamente restauradora, né, que por consequência vai trazer para nós esse efeito hidratante que a gente espera, mas é uma das substâncias menos badalada. Você escuta falar muito menos da GAG, né? GAG, porque geralmente ela é abreviada por G-A-G. G de gato, A-G. Tá? Então, é assim, ela, na verdade, tem uma característica revitalizante muito importante, mas de todas essas substâncias que eu te falei até agora, ela é menos badalada, ela é menos explorada, ela é menos utilizada. Uma substância extremamente importante. Tá, passou de sete, mas eu também não posso deixar de fora o silício orgânico, né? O silício orgânico é uma substância extremamente importante, né, para trabalhar o sistema de hidratação, combater a flacidez também, né, porque ele tem uma ação, inclusive antioxidante muito importante. Eu ia falar de sete, acabei falando de oito, né? Deixa eu ver aqui as perguntas que a gente tá tendo aqui a respeito. Qual é a melhor para a flacidez? Olha, você deve ter chego agora, eu falei que a melhor substância aqui, que não dá pra ficar sem ela, é a ADN, tá? É ADN. ADN, por ela ter aquela característica viscosa, ela pode, na verdade, já entregar uma melhor resposta para a flacidez. Mas DMAI não tem silício? Não, DMAI não. DMAI é DMAI, silício é silício. Quantas sessões são indicadas? Olha, sessões de hidratação são de três a cinco, de três a cinco sessões. E de preferência a cada 15 dias, tá? São todos injetáveis, sim, Ana Cláudia. Aqui, no YouTube, a Fátima tá me perguntando assim, e nos locais que não foram aplicados, vai hidratar? Olha que pergunta interessante essa da Fátima. Ela tá falando assim, bom, eu falei aqui durante a live que a gente trabalha a região de maior ruga e a gente faz a cada um centímetro uma pápula de 0,1 ou 0,05 que é o tamanho de uma pápula. Formou a pápula, significa que você está no lugar correto. Então, ela perguntou assim, aonde eu não fiz vai hidratar? Bom, geralmente quando você trabalha a ruga, trabalha a ruga toda na testa, ela vai ter um raio de ação. Ah, eu quero trabalhar a região dos olhos, você vai fazer uma pápula a cada um centímetro ou nas rugas, também vai hidratar. Ah, eu quero hidratar o rosto, aí eu posso até espaçar mais, fazer uma pápula a cada dois centímetros e distribuir no rosto todo, no pescoço, no colo, nas mãos, nos braços, aí não tem problema. Fazer só ADN em pápulas? Não, não é indicado porque ela é extremamente viscosa, ela pode ficar ali com uma pápula que demora muito tempo para se desfazer, ou então você pode, na verdade, ter ali uma dificuldade para administrar, porque é uma preparação viscosa. A Alvanice está perguntando de qual marca, qual marca que eu indico? Eu indico biometil, se a gente falar de substâncias para mesoterapia, a minha indicação é biometil, sou representante da biometil também, se você quiser mais informações, depois manda um direct no Instagram que a gente responde para vocês. Associe todas essas substâncias numa mescla, qual o volume recomendado para hidratar a face? Bom, vai depender do grau de hidratação que você precisa. Eu te falei aqui de sete substâncias, você não precisa de todas elas para promover uma boa hidratação, né? Eu falei que, por exemplo, você pode associar ADN mais skin booster e fazer uma tremenda de uma hidratação. geralmente para você hidratar um rosto, você não vai gastar mais que 5ml, tá? Então, aí veja qual é o processo, qual é a necessidade de trabalhar, tá? Onde eu consigo ADN? Você pode me mandar no direct depois que eu te falo direitinho, eu sou representante da biometil, eu tenho os produtos da biometil. A hidratação pode causar acne em quem já tem? em quem já tem, na verdade, acne, não é muito interessante a gente ficar manipulando essa pele, principalmente com processos invasivos, porque se eu administro ali, eu insiro uma agulha perto de uma acne, a contaminação daquela bactéria, ela pode se estender para outro tecido, e isso pode estimular ainda mais a produção de outras acnes. Rosângela Silva Ferreira, professor, boa noite, para a flacidez corporal, por gentileza, qual seria I.M.? I.M.? Tá, boa pergunta essa, que vale para facial, para corporal e tudo mais. Gente, olha só, todas essas substâncias que a gente falou aqui, poderia colocar colágeno, elastina também, como substâncias importantes. Quando a gente faz essa aplicação I.M., I.M., ela é uma, um conjunto de substâncias que ela vai ter uma ação sistêmica, ela não vai ter uma ação local. E todas essas substâncias, o nosso organismo, em diversas partes, vai necessitar de ácido hialurônico que tem no ADN, vai necessitar da vitamina C, vai necessitar da coenzima. Então, o lugar que vai chegar por último, vai ser na pele. Entendeu? Então, via de administração, qual é a melhor via de administração, Rosângela? Agora melhorou a pergunta. Deve ser a intradérmica, porque você vai colocar lá entre a epiderme e a derme, deixando ali na porção basal, na camada basal da epiderme, que vai nutrir aquela formação de células, vai trazer um resultado fantástico e visível para você. E na parte da derme ali, vai ajudar na reticulação dos tecidos, diminuindo a flacidez. Legal? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Professor, em uma sessão, observa esse resultado? Sim, principalmente quando você utiliza ADN. Professor, não consegui comprar, manda um direct para mim que aí a gente vê o que a gente pode fazer com relação a isso. O plano de aplicação é na derme? Não, é intradérmica. Intradérmica não é na derme nem na epiderme, é entre epiderme e derme. Pode colocar anestésico? Pode. Você pode usar anestésico tópico ou anestésico local. Quanto que eu posso cobrar em média por sessão? Essa pergunta também é boa. Eu gosto dessas perguntas que envolvem a lucratividade do negócio. Olha, você pode cobrar. Se for uma mescla onde você não está utilizando Skin Booster, que é a mais cara de todas, você pode cobrar entre 200 e 250 reais. Se você usar o Skin Booster, por exemplo, Skin Booster mais ADN, o mínimo de se cobrar em uma mescla dessa é 300 reais e pode se cobrar até 500 reais. porque ela entrega resultado e entrega resultado de qualidade. Tá bom? Deixa eu ver aqui. A proporção do anestésico. Bom, olha só. Aí vai depender do volume de mescla que você vai utilizar. Eu particularmente. Tá? Eu. Professor Nilson P. quando eu faço procedimentos tópicos, eu prefiro anestésico tópico na pele. Degasto ali por volta de 10 a 20 minutos nesse processo anestésico. E, mas, eu não misturo na minha mescla, porque geralmente o anestésico, não que ele seja um antagonista, não que seja aquele que vai disputar, mas ele dilui a concentração dos demais componentes só pelo efeito anestésico. Então, eu geralmente prefiro trabalhar com anestesia tópica. Utilizando um creme como o Dermomax, 4%. Eu passo o álcool, que o álcool ele é um solvente dos exudatos do corpo humano. Ele tira o excesso de oleosidade, abre ali os poros, facilita a permeação, eu deixo em contato por 10 minutos ali, depois repito o processo e ele trabalha muito bem. Tá bom? E pra pele oleosa? Bom, se você for trabalhar pele oleosa, aí você acrescenta uma outra substância que se chama depantenol. Depantenol, ele controla o volume de oleosidade da pele, além de oferecer o efeito hidratante. Tá. tá bom, pode mandar o direct lá que a gente responde. Se eu não responder, alguém na minha equipe responde. Professor, pode fazer com cânula essa hidratação? Olha, até pode, mas não é o principal objetivo, porque numa cânula dificilmente você vai entregar substância entre epiderme e derme. Entendeu? aí o foco maior é você trabalhar uma aplicação intradérmica, tá? E com a cânula também você vai precisar gastar uma quantidade maior de produto. Quem tem dermatite de contato pode fazer essa hidratação? Olha, quem tem dermatite de contato o próprio nome diz, né? Ela tem problema com o contato com dermatite, então uma agulha entrando ali pode trazer um processo desagradável para aquela pessoa, né? Se não for numa região que ela atente aquela dermatite, sim. Agora, se for na região onde você verifica que a dermatite está alojada e expressa, não é recomendado, né? Para hidratar, legal. Olha, se você for trabalhar, aqui está perguntando, a Mari Lúcia está perguntando, professor, 10 ml de skin, quantos ml de vitamina C? Se você vai fazer skin booster, basta você associar com ADN, não precisa associar com nenhuma outra que inclusive vitamina C já tem na preparação. Certo. Qual anestésico tópico que você recomenda? Dermomax 4% creme, ele é o melhor poder de penetração. Pode fazer em microagulhamento? Pode. Pode ser usada para tratamento capilar? Pode também, acredito que seja anestésico, se também estiver falando da biotina, depantenol, pode ser usado para tratamento capilar. Josi, como vai? Professor, pode fazer microagulhamento? Já respondi, pode. Para a região corporal também pode. Posso usar a técnica de intradermoterapia pressurizada? Pode. Professor, o ADN pode ser usado sozinho? Já bem pronto, preciso diluir. é o ADN melhor que você combine com outras substâncias porque ele é extremamente viscoso, então ele pode ficar uma pápula que dure mais tempo, pode te dar trabalho para você aplicar, pode ser mais doloroso para o cliente, então é melhor que você associe ele com álcool. Tá? Beleza, gente. Então é isso, olha só. Para compensar, quase uma hora de live. Cheguei atrasada aqui hoje, quase uma hora atrasado, mas aí a gente ficou quase uma hora de live, eu quero agradecer todos vocês aqui, né, por volta de 80 pessoas ao vivo simultaneamente conosco, quero agradecer vocês e falar que semana que vem na live eu vou falar com vocês a respeito das principais substâncias substâncias utilizadas como unipolítica, tá? As principais substâncias. Então, o que eu te recomendo? Reserva o horário, esteja aqui conosco e a gente vai falar desses desses produtos que são os principais hipolíticos utilizados no mercado, tá? E, então, boa noite para vocês, boa semana, né, porque a gente ainda está na terça-feira, né, então, aproveite esse conteúdo aí, daqui a pouco vai para o ar, eu deixo gravada, né, mas é melhor que você esteja ao vivo aqui para fazer sua pergunta e eu te responder, né, e outra coisa, se você ainda não me segue, olha, vou fechar aqui, se inscreve no meu canal no YouTube, se inscreve aqui no meu, me siga aqui no Instagram, por quê? Todos os dias a gente disponibiliza conteúdo, tá? A gente disponibiliza conteúdos para você dias conteúdos mais extensos e outros dias conteúdos menores, tá bom? Ai, ai, desculpa, então, se inscreve no canal no YouTube Prof. Nilson Pita, a gente já está passando lá de 50 mil inscritos, quem sabe em 2023 a gente atinja os 100 mil inscritos, né, e aqui no Instagram que a gente já está ali pertinho dos 30 mil, então, vem fazer parte desse grupo. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.